Já que eles vão tocar pra uma audiência gigante nos Estados Unidos, em estádios, vamos levar esses caras que nos influenciaram desde muito novos e vamos apresentar eles pra esse público que não conhece eles, é do país deles e não conhece eles, entendeu? Eu acho que os Rolling Stones foram fundamentais, acho que essa atitude deles, essa atitude de reconhecer as origens, as influências deles, ao contrário dos outros. Eu acho interessante essa questão aí também de como o racismo nos Estados Unidos, que era institucionalizado mesmo, existiam, não sei dizer de silêncio, mas existiam regras concretas na sociedade de segregação, que é aquele clássico exemplo do ônibus lá que tinha a parte pra brancos, a parte pra negros, o teatro, bebedouros, esse tipo de banheiro, principalmente no sul. Na Inglaterra, eles já não entendiam bem esse tipo de pensamento, então não tinha esse negócio de falar, claro, podia até ter, mas não era.